Música Estamos aqui com a atriz Teca Pereira, ela é uma das homenageadas da noite do prêmio Arcanjo de Cultura. A Teca vai ser homenageada por motivos óbvios, pra quem não sabe, é uma grande atriz e tem uma carreira muito sólida no teatro, no cinema e na TV. É protagonista em tudo o que faz e tem desenvolvido um trabalho de fortalecimento da mulher negra. Teca, minha querida, qual a sua expectativa pra essa noite? Bom, estou muito lisonjeada com essa homenagem, né? Porque, afinal, são 42 anos de profissão, não foi fácil, como a gente sabe, né? No mundo machista, uma mulher já tem lá as suas desvantagens só por conta da coisa. Imagine uma mulher negra, baixinha, né? Que tudo é muito assim, né? Então, pra mim, é muito importante isso, me sinto enormemente lisonjeada por ser homenageada por esse tema. Porque é muito importante, as oportunidades são muito importantes. Então, se você não tem oportunidade pra mostrar o seu talento, a sua capacidade de trabalho, é difícil, fica difícil. Então, eu agradeço imensamente. Querida, essa é a primeira edição do prêmio. Qual a importância desse prêmio pra cultura brasileira nesse momento? Olha, é imensa. Essa coisa que o Miguel Arcanjo fez é de suma importância. Porque é um start pra novas oportunidades, novas pessoas envolvidas com a arte, sentirem a vontade e capazes para continuar. Esse prêmio, pra mim, por ser o primeiro, tá sendo muito importante pra mim. Obrigada, querida. Obrigada pelas suas palavras. E parabéns pela homenagem. Obrigada. Muito obrigada. E agradeço. Obrigada.